Apresentamos um trabalho desenvolvido durante 20 anos, a tecnologia EFADAR, que tem a capacidade de atuar sobre qualquer átomo ou sequência de átomos, estejam esses em estruturas inorgânicas ou biológicas. A tecnologia EFADAR é capaz de ajustar de forma específica as propriedades fisico-químicas dessas estruturas de forma eficaz. Usamos para o desenvolvimento de nossa tecnologia os princípios que Nikola Tesla tentou durante toda a sua vida divulgar. Ele sabiamente dizia que se você quiser descobrir os segredos do universo, deve pensar em termos de energia, frequência e vibração. Nós seguimos o seu conselho. Estamos fazendo um resgate do uso de frequências, em especial as frequências extremamente baixas, que são consideradas a base de absolutamente tudo. As frequências extremamente baixas são amplamente usadas na natureza e servem como localizador espacial para aves e muitos outros animais, tanto terrestres quanto aquáticos, que as utilizam para a comunicação, possibilitando interações a grandes distâncias. Atualmente, as frequências são utilizadas em todo tipo de transmissão de notícias, imagens e dados. A tecnologia EFADAR, usando frequências extremamente baixas, altera radicalmente a forma como podemos abordar os elementos químicos e seus compostos em estruturas inorgânicas ou biológicas. Usamos frequências extremamente baixas, presentes no campo eletromagnético do planeta, com variações entre 0 e 100 Hz. As frequências que usamos estão representadas na extrema esquerda desse gráfico. São não ionizantes, inofensivas aos seres humanos e ao meio ambiente, sendo amplamente encontradas na natureza. À medida que olhamos para a direita do gráfico, as frequências aumentam e passam a ser cada vez mais altas, chegando às frequências ionizantes e altamente prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Sequências de frequências extremamente baixas, aplicadas por períodos de tempo específicos, são capazes de promover o aumento do espaço interatômico de um elemento ou substância. De forma semelhante, também podemos aplicar a sequência de frequências extremamente baixas, capazes de promover a redução do espaço interatômico de um elemento ou substância. É dessa forma que fazemos ajustes nas propriedades fisico-químicas e ou fisiológicas de conjuntos de átomos. Criamos algoritmos capazes de gerar sequências de frequências específicas que atuam em qualquer elemento químico ou biológico. Atualmente, podemos aplicar as nossas sequências de frequências de duas maneiras distintas e independentes. Primeiro, as frequências podem ser emitidas por um dispositivo com RFID em contato direto com o elemento e ou substância-alvo do tratamento. Segundo, as frequências podem ser emitidas diretamente para localidades específicas através das coordenadas geográficas. Os nossos tratamentos são sempre sobre demanda, 100% em nuvem, tendo alta disponibilidade, altamente escalável e entregues em qualquer lugar do planeta, sendo pago conforme utilização. Um grande diferencial da tecnologia EFATA é ser amigável, ou seja, não gera impacto ambiental, não utilizamos moléculas químicas, não há resíduos em alimentos, não há efeitos colaterais, não há toxicidade, não gera alterações genéticas e sem logística reversa de embalagens. A tecnologia EFATA, com base em diversas áreas de conhecimento, desenvolve as aplicações que são comercializadas por seus diversos segmentos de negócios. Esperamos que essa apresentação tenha ajudado a entender os conceitos tecnológicos que usamos em nossa plataforma. Legenda Adriana Zanotto Amém.